Como fosse um par que nessa volta triste Finge que envolvesse ao som dos bandolins E como não? E por que não dizer Que o mundo respirava mais? Se ela deve estar assim Se eu não me enlouco, se não fosse um tempo E que já fosse próprio se dançar assim Ela tremou e enfrentou o mundo Se eu não me enlouco, se eu não me enlouco Se eu não me enlouco, se eu não me enlouco Se eu não me enlouco, se eu não me enlouco De porra nenhuma, né? Como fosse um lasso Com a lousa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um paro Vende a madrugada iluminava A fada do meu mutiquim Passando como força uma criança Que entra na roda à noite Que tá no fim Ela avançando só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins Pra a noite caminhava Maroc hein apresôr... Sou... Sou! velho... Como fosse um barco nessa nossa triste Se que se conhecesse ao som dos bandolins E como não, porque não disse que o mundo foi respirar Mas se ela pegava assim Seu barco ficou, se não fosse o tempo E que já fosse próprio se dançar assim Ela deimou e entretou o mundo Se colopiando ao som dos bandolins Como fosse um barco nessa nossa triste Iluminaram e a noite caminhava assim E como um paro entre a madrugada iluminar A fada do meu botiquim Balsando como balsam uma criança Que entra na roda, a noite tá no fim Ela balsando, soma na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Como fosse um barco nessa nossa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não, porque não disse que o mundo foi respirar Mas se ela apertava assim Seu barco ficou, se não fosse o tempo E que já fosse próprio se dançar assim Ela deimou e enfrentou o mundo Se colopiando ao som dos bandolins O pezinho Seu barco Virou o que, né? O que você vê aí? Vai disso, vai disso Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem, né?